Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Por ser eclético eu falo sobre vários assuntos, eu sou cristão evangélico. Em 22 de janeiro, fevereiro, março, abril, tem um testemunho de uma irmã que viu Guarujá afundada em águas. É muito interessante, isso é do meu antigo site BJCV. Na verdade, parte desse testemunho consta aqui no DVD Tsunami no Brasil, que é o testemunho que eu tenho aqui no canal Meio Retro. Vamos ao vídeo completo dessa irmã. Ela está com a data e tudo que eu coloquei bem grande da época. E veja só o que aconteceu hoje. Eu ligo a televisão, está dizendo que houve uma questão da maré lá, que atingiu Guarujá, a chuva forte. E foi de São Paulo, a cidade mais atingida. Eu me lembrei logo de uma vez, logo do sonho dessa irmã. Veja aí, poste abaixo, o que você pensa sobre isso. Eu me chamo Magnolia, da paz de Jesus. Filha de Valdivinho, Meira de Jesus, com Ana Francisca da Paz. Vim da Bahia passear em Guarujá. Chego em Guarujá, meus filhos moram aqui, aí eu vim visitar os meus filhos. Pego o ônibus, desço na rodoviária. Meu filho estava me esperando. Pegamos as malas, viemos para o ponto. Chegamos cá, pegamos o carro. Viemos até para casa. Quando eu cheguei em casa, eles moram no morro em cima. E eu subi o morro. Quando eu cheguei na ladeira, no meio do morro, o senhor manda eu olhar para trás. Eu virei e olhei para trás. Quando eu virei para trás, não vi nada. Continuei subindo. Peguei a minha bolsa e continuei subindo no morro. Quando eu cheguei perto do barraco, o senhor falou assim, olha para trás. Eu virei para trás e olhei. Quando eu olhei, eu parei. Botei a bolsa no chão, que eu estava na mão, e olhei. Quando eu olhei, eu via Guarujá afundado em água. E aí, eu perguntava, meu Deus, o que é isso? E o senhor me falava, eu desesperei, quis voltar atrás, pegar meus filhos e ir de volta para a Bahia. E o senhor falava para mim, a quieta de saber que eu sou Deus. E eu ali, cheguei para mim de casa, fui conversar com os meus filhos. E aí, o senhor mandou eu pregar para toda a nação de Guarujá, que a preparar a sua alma, que Jesus está voltando. E ali, irmãos, eu falei para Deus que eu ia pregar para todo mundo. Foi por isso que eu votei essa música na internet. Porque eu achei que era muita gente para mim sair. O meu tempo era curto, minhas férias eram poucas. E aí, eu botei na internet. Por que? Porque com a internet, vai essa luz para toda a família, todo morador de Guarujá. E aí, irmãos, eu comecei, fiz um vídeo para botar na internet para o povo escutar. E agora, o que eu trago para vocês hoje, que vocês arrependam. Arrependam enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Porque essa cidade, ela vai acabar em água. Já teve outras revelações, já teve outras visões. Mas as pessoas não passaram essa visão como Deus queria. E hoje, eu tive essa visão. E eu não vou para casa com essa visão. E eu coloquei na internet. Para vocês verem o que Deus fala. E vocês, preparam sua alma, preparam suas coisas. Porque vocês, quem ficar nessa cidade, vai morrer afogado. Eu agradeço a Deus. Agradeço a meu Deus por essa oportunidade. E vocês, meditam em João I. Arrependei-vos. Arrependei para morar no céu. Vocês arrependei quanto é tempo. Porque Jesus está voltando. Se crer, verá a glória de Deus. Obedeça a Deus. Reconselhe com Deus para você morar no céu. Porque Jesus, que é um povo, zeloso e de boas obras. E essas minhas palavras, foi para ganhar as últimas almas para Cristo. Desse lugar. E eu estou voltando, deixando a paz do Senhor Jesus para todos. E amém. E amém. E amém.